O Disney Plus traz nesta semana o remake de um filme que fez sucesso em 2003, 12 é demais. Os assassinos, aliás, perdão, os assinantes também vão poder acompanhar a chegada de várias outras novidades. Acompanhe. O Disney Plus vai lançar nesta semana o quinto episódio da série A Família Radical Maior e Melhor. A produção é a continuação da série animada dos anos 2000 e segue novamente o cotidiano da família Proud e retoma a história da personagem central, Penny Proud, incluindo os pais Oscar e Trudy, os irmãos gêmeos Bibi e Cici e a avó Sugar Mama. O remake do filme 12 é demais, uma comédia de 2003, conta a história da família Baker, que se constitui após o casamento de um casal que agora precisa lidar com o caos de 10 filhos morando juntos. Nesta casa de 12 pessoas, o desafio é lidar com o dia a dia agitado e a vida doméstica, enquanto ainda administram os negócios da família. O laço de amor construído pelo casal fortalece os laços de irmandade entre os irmãos e todos se dedicam a cuidar um dos outros, mas não sem antes vivenciarem muitas confusões pelo caminho. O documentário Mais que Robôs vai mostrar quatro equipes de adolescentes de todo o mundo que se preparam para a primeira competição de robótica de 2020. Mas em um ano, como nenhum outro, as crianças aprendem que há mais na competição do que apenas robôs. E a Paramount divulgou o último trailer de Sonic 2, que vai estrear nos cinemas no início de abril. Beijão! A Paramount divulgou nesta segunda-feira o trailer final de Sonic 2. Também anunciou a produção de Sonic 3, bem como uma série spin-off focada em Knuckles para 2023. De acordo com o Deadline, o serviço de streaming Paramount Plus se uniu ao cineasta responsável pelo primeiro filme. e aí e aí e aí e aí e